A bandida não anda sozinha Vem acompanhada junto com o patrão Na pista ela tá de hornete Taca louros a um Juliette Ela sabe qual é a missão Cair pra baixada pra andar de jet É bom demais Essa vinda de América, pai 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 Curtição lá em Guarujá Chama as menina, ela pode colar Ela pode escolher a festinha Na pé ou iate no mar E de noite só rola o do bom O ferrugem tocando detona E no meio dessa mulherada Eu me sinto estulena pela datona É bom demais Essa vida de América, pai É bom demais Essa vinda de América, pai Na garagem deixa uma R1 Macaena ou então a X1 A bandida ficou impressionada Tirando de giro e isso é incomum E o carro de divulgação Falando da nova mansão Pode chamar as amiguinha Porque a festinha é tequila e chandão No Bugatti eu te busco no toque Tô de crença, também tô de hockey A bandida já se ofereceu Passa da piscina pra dumbo de shot É bom demais Essa vinda de América, pai 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 Chama as bandida, chama as bandida no ID Fala que hoje a noite vai ter Uma noite tranquila e suave que é só curtição lá no meu apê Ela gosta de bebê xandom, tequila e também grão patrão A bandida não anda sozinha, vem acompanhada junto com o patrão Na pista ela tá de hornete Tá calor, usa um Juliette Ela sabe qual é a missão, cair pra baixada pra andar de jet É bom demais, essa vinda de American Pie Curtição lá em Guarujá Chama as menina, ela pode colar Ela pode escolher a festinha na perro e iate no mar E de noite só rola o do bom, o ferro de tocando detona E no meio dessa mulherada eu me sinto em plena pela datona É bom demais, essa vida de American Pie É bom demais, essa vida de American Pie Na garagem deixa uma R1 Mas caíram ou então a X1 A bandida ficou impressionada, tirando de giro, isso é incomum E o carro de divulgação, falando da nova mansão Pode chamar as amiguinha, porque a festinha é tequila e xandom No Bugatti eu te busco no toque Tô de clíncia, também tô de hockey A bandida já se ofereceu Faça da piscina pra dar um body shot É bom demais, essa vida de American Pie